Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da balmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é duas Quando o clima fecha ela mora Se eu sou o sol, ela lua Ainda mais quando ela tá nua Ela sabe minha carteira é sua Tudo pra isso eu vou mudar aquela mundo Não sei se eu tomei um LSD O horizonte tá fazendo a curva Eu sou tua e prazer, eu sou a curva Eu vim pra desembassar sua vida é tua E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive assaltando a minha floricultura Viver pra se derramar em ganja porra Eu e você numa brisa espacial Eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da balmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Estou chamando as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Tomando um gorila roxo Ela me chupar até eu ficar hoje Nada lhe para O mundo Tá no amiguo Chaco Chega Extra Estou chamando boneca Chaco O mundo Gasta com tudo Chaco E ela é tão linda do mundo Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da balmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamados amiguinha, droga e festa lá na minha casa Uma do gorila rosto, ela me chupar Até eu ficar hoje, nada lhe para Tchau